Meu caro, eu juro que eu não vou tomar muito tempo da sua atenção porque eu sei que tem um monte de outras coisas para você ver vídeos, gif, standard, instagram, pinterest juro que é muito rapidinho, eu só quero chamar a atenção para uma coisa quando alguém quer derrubar um servidor, o que ele faz? ele faz um ataque, como é que chama? é um ataque distribuído o que acontece? você bombardeia esse servidor com um monte de solicitações de tudo quanto é canto, chamando de tudo quanto é lado o cara vai tentar ficar que nem um louco dando conta daquele monte de coisa que está chamando a atenção do servidor e o servidor cai será que não é isso que está acontecendo com você? será que não é isso que você está fazendo com você? qual foi a última vez em que você leu alguma coisa que durou mais do que 20 segundos? qual foi a última vez que você pegou um livro? qual foi a última vez que você assistiu uma palestra que durou mais do que 10 minutos do TED? fica a dica, ok, sei que o tempo já acabou, corre lá